Oi, amada! Hoje eu vim te mostrar os meus acessórios de celular da Shein, ou Shein, sei lá como você chama. Então, quase tudo que eu tenho aqui é capinha, então eu vou começar pelo que não é capinha, pra ficar um pouco diferente, certo? Eu vou deixar os precinhos aqui do lado e também um videozinho mostrando mais de perto cada item. Tem coisa aqui que é muito antiga, então tem muita coisa que já tá muito usada a ponto de botar fora, e eu nunca botei fora porque eu queria gravar o vídeo antes mostrando. E assim, quase todas as minhas capinhas são do Shein, porque elas são muito baratinhas, principalmente pra quem tem iPhone, a infinidade lá é enorme. Começando por esse cabo aqui, que na verdade eu ainda não usei muito ele, usei poucas vezes porque ele é um cabo auxiliar, quando o meu estragar eu vou usar ele. Ele é muito bonitinho, é normal, gente, um cabo normal, muito barato. Segundo item é essa molinha, que ela serve pra proteger o cabo. Gente, esse cabo que eu estou usando aqui, ele não é dos de melhor qualidade e tá durando, gente, tá durando. Eu fiquei muito tempo botando, porque é muito chatinho pra colocar a molinha, mas o cabo fica mais forte e fica lindo. Outro acessório também nesse cabo que vocês podem observar, a gente sabe que sempre acaba estragando nas emendas, né, o cabo, ficando com o maior contato, estragando algum fiozinho lá dentro. E esse barulho de panela vai aparecer no meu vídeo. Gente, tá funcionando. Esse cabo não é de super qualidade até agora, eu tô há vários meses já usando ele, e ele não estragou ainda, então eu acho que esses acessórios estão sim funcionando, fazer meu cabo durar mais e eu recomendo bastante, porque além de funcionar, é muito bonitinho. Outros acessórios também que eu acho que valeu muito a pena comprar são películas. Eu comprei esse kit de película, que foi uns vinte e poucos reais, tipo, película pra trás, pra frente e pra câmera do celular, porque agora, né, a partir do hoje os celulares são de vidro atrás, mais uma coisa pra eu quebrar, porque eu já quebrei várias telas, então, pra mim foi muito necessário, eu já tô usando. Não fica fosco bonito atrás, que nem o celular é, o meu é o 11 Pro Max, mas pelo menos não estraga, né, gente? Isso é mais importante do que a estética, não estragar. E eu também comprei pro iPhone 7 Plus, que eu utilizei, na verdade, pra conter uma tela que já tava quebrada e funcionou muito bem. Ela parou de quebrar, ela não continuou quebrando e desmanchando, então, tá muito aprovado. E só pra mostrar, todas as capinhas, elas vêm praticamente desta forma aqui, ó. Vêm no pacotinho da Shein, com um... como é que se fala? Eu não lembro o nome disso. Com um isoporzinho dentro pra não amassar. E é basicamente isso, vem super bem embaladinho. Aí, essa capinha, ela é muito simples, ó, foi uma das últimas que eu comprei. Ela é um roxinho, fica bem bonitinho. Aqui eu tô usando atualmente no meu celular, é essa rosa transparente, linda, maravilhosa. E ela vem com este papel aqui, papel não, ó, como se fosse um plástico brilhoso por dentro. Sem como tu usar sem, eu tô usando sem. Mas assim fica muito lindo, gente, fica muito lindo. Enfim, não sei se tá parecendo quanto ela é brilhosa. Também comprei essa, que é linda, olha só que coisa linda. Esse rosa é um dos meus tons preferidos. E ela ainda tem esse rosa gold, escrito Smile, do lado, e uns coraçõezinhos. E agora, a capinha preferida de todas, que eu consegui estragá-la. Gente, o William colou um adesivo aqui e eu fui arrancar o adesivo. E eu utilizei uma escova, gente, olha a inteligência da pessoa. Eu utilizei uma escovinha pra tirar a cola. E daí ela arrebentou um pouco aqui do lado, porque isso aqui é como se fosse um couro, entendeu? Um couro fake, daí eu estraguei um pouco. Mas ela é a mais linda de todas pra mim, sério. Eu amo as cores dela e esse seio aqui no meio, muito bonitinha, muito. Ah, e outra coisa, né? Pra mim ela protege super bem, tanto pelas asquininhas que ela tem, e também nessa parte interna. Ela tem uma voltinha, sabe? Que ela se encaixa muito bem no celular. Mesmo com as minhas películas atrás e na câmera, ela se encaixa super bem. Agora eu vou começar a mostrar as minhas capinhas mais antigas. Tem umas que já estão super velhas e estragadas, tá? Mas eu também acho importante mostrar porque elas são muito bonitas. Essas todas são pra iPhone 7 Plus. Primeiro, essa coisa linda aqui, que eu acabei usando pouco, mas ela é muito bonita. Também tem essa capinha aqui, que eu não usei. Quem usou ela foi o meu marido, enquanto o meu celular estava sendo utilizado por ele. E ela tá destruída, vocês podem ver, né? Ela tá preta, gente, mas ela é uma capinha boa, né? E a gente sabe que as capinhas, elas vão estragando com o tempo. Também tem essa rosinha aqui, que ficou com bastante marcada. Tentei limpar, não saiu de nenhum. Essa rosa aqui, que era uma das minhas favoritas, porque é um rosa lindo. Um dos meus rosas preferidos, gente. Olha que lindo isso aqui. E é super simples, tá? Essas daqui que eu mostrei, essas duas últimas... Duas não, né? Três. Elas são emborrachadas, né? Todas do mesmo estilo, praticamente... Mesmo estilo não, mesmo material. É um emborrachadinho. E também, né? Essas que são mais emborrachadas, elas mancham mais também. Então, fiquem ligadas na hora de comprar. Ó. Essas daqui, elas não são emborrachadas. E eu usei muito, gente. Muito. Essa aqui, então, tá até com tinta de parede nela. De tanto que eu usei. Enfim, ó. Essa aqui que imita a mármore. Eu sou apaixonada por ela. Vocês podem ver que elas foram bem usadas também pelo lado, ó. Elas são amareladas de tanto que eu usei. Essa aqui é perfeita. Olha isso. Vocês devem estar vendo até o meu celular refletindo aqui. Olha que lindo, gente. É um espelho. Realmente, tu consegue se enxergar. Perfeita, perfeita, perfeita. Essa aqui custou uns três reais. Eu acho que foi por isso que eu comprei ela. Ela é muito simples também. Mas quebra o galho quando as outras estão todas detonadas, né? E essa aqui eu não usei muito também, ó. Mas ainda vou usar. Essa é outra que é linda. Eu usei muito pouquinho. Mas também vou continuar. Vou usar mais porque eu não abandonei o outro celular. Pra mim, ele serve pra editar. Então, gente. Eu acho que é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, invista nesses acessórios da Shein. Porque eu acho que a qualidade não perde absolutamente nada. Porque a gente compra aqui. E a gente acaba pagando 50 reais numa capinha. Que lá tu vai pagar 10, 15 reais. E tem capinha por 5 reais também, né? Se tu quer um negócio mais baratinho. Tudo lá é lindo e mais barato. Então, eu recomendo muito. É o que eu utilizo na minha vida. Então, não tem como eu não recomendar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe a tua curtida. Porque eu tô começando. Eu preciso de curtida. Se inscreve. Porque vai ter bastante coisa legal aqui. Muita comprinha da Shein. Vários tipos de comprinha. Comprinha pra casa. De roupa. Tudo, gente. Que vocês imaginarem vai ter aqui. Então, fica aqui comigo. Fica aqui comigo. E uma coisa. Tu não te esquece, tá? Que tu é muito amada. Beijo. Tchau. Que coisa mais linda. Ali tu vai. Gravar vídeo? Olha ali. Vê se tá gravando direitinho. Tá? Não faz barulho, meu. Pelo amor de Deus. Tá? Te amo.